Começou hoje e segue até quarta-feira a 39ª edição do Festival da Moda de Fortaleza. O evento que reúne lojistas e revendedores de todo o país pretende movimentar cerca de 6 milhões de reais durante os três dias. O mundo da moda movimenta bilhões a cada ano no Brasil, sendo o país o quinto maior parque-teixo do mundo, com cerca de 29 mil empresas formais. Das passarelas dos grandes desfiles chegam as principais tendências que interligam uma imensa cadeia, que começa na alta costura e chegam às lojas de departamento com preços mais acessíveis. Mas existe ainda um outro elo da cadeia produtiva fashion que também abocanha esse mercado. O atacado respira nos mesmos moldes desse universo. Backstage, maquiagem, prova de roupa, desfiles, tudo para antecipar tendências direto para os lojistas. O Festival de Moda de Fortaleza reúne lojistas e revendedores de todo o país. E em sua 39ª edição, o evento pretende movimentar cerca de 6 milhões de reais em três dias. É uma movimentação que dá capilaridade para os dois meses seguintes, certo? Então, toda movimentação que existe aqui alavanca bons negócios nesse período de abril e se estende até o mês de maio e junho. E no fast fashion, principalmente para a moda, no atacado funciona assim. Tudo que é visto aqui na passarela vai direto para a loja. Ou seja, tudo que foi visto lá na passarela pode e deve ser encontrado direto nos manequins. O que pensamos por primeiro de desfiles é basicamente na paleta de cores. Nós fechamos numa base preta, introduzimos metalizados, geometrias, uma pitada de bordô, que é o vinho. E misturando tudo isso. Na verdade, é uma mistura de estilos. Então, você tem desde uma saia lápis, um comprimento mais formal, até uns shorts de jeans desfiado com taxa. Tudo que chega na passarela vem direto para a loja. Isso é muito bom para o cliente, porque ele tem esse acesso à moda diretamente da passarela, diretamente aqui na loja. Pode vir, a gente está aqui te esperando, porque a moda é isso. É atualidade, é tudo de bom. A vendedora neta compra no atacado para a revenda e a demanda do que é tendência vem direto do cliente. Eles já mandam tudo para mim. Às vezes eu não tenho nem recebido foto das vendedoras ainda. Eles já mandam as fotos. Eu quero isso, eu quero isso. Pronto, e assim vai. Música Música Música